E você vem junto com a gente através da Comebol TV. Aí você vem em destaque o estádio Ramon Aguilera Costas, conhecido como El Tauichi. Onde vamos então daqui a pouquinho levar pra você este duelo Royal Paris e Guarani do Paraguai. Daqui a pouquinho nós vamos conferir a escalação do Clube Guarani. Vou até destacar isso com o Raí, como ele vê a participação do reforço, como ele destacou. Importante para o Royal Paris e o Castilho. E aí os capitães. Bobadilha, número 25. O atacante da equipe do Guarani. Uma das principais, se não a principal peça da equipe do Paraguai esteve fora do último jogo. E aí o Ursino. Volante, camisa de número 5. Outro jogador também fundamental para a equipe do Real Paris. A pita e a ponta, Kevin Ortega do Peru. Agora é pra valer. Maná, dominou. Vai fazer o cruzamento, bola no segundo pau. Toque de cabeça! Gol! Do Guarani! Numa jogada eficiente, trabalhada pela direita, Marim de cabeça. Abre o placar para a equipe paraguaia. Jairzinho deixou com o Melgar. Tentou fazer a abertura. O cruzamento feito! Castilho tentou de cabeça e a bola vai pra fora. Trouxe pelo meio. Grande lance. Grande jogada do Manaus. Chute! A bola passa com perigo! Fez o passe mais atrás. Florentin. Florentin. Linda troca de passes. Olha a chance! Gol! Do Guarani! Florentin! Em mais um bom ataque! Em mais uma boa trama ofensiva do Guarani! Descanteio. Levantamento feito. Desvio no primeiro pau! Levantamento feito. Toque de cabeça no Castilho! E vem chegando de novo o Guarani. Tem a chance do terceiro! Bonito corte pro meio do Coleman! Melgar. A batida direta pro gol! E ela passa! Boa! Jogar! Olha a chance do terceiro! Gol! Marinho! Gol! Do Guarani! Quando a pita e a ponta Kevin Ortega, agora é pra valer! O segundo tempo pra você! Lançamento feito! Amoroso na grande área! Rolou pra trás! Jefferson pegou muito embaixo! Fez a abertura! Tem a chance do cruzamento! Bola perigosa feita! Na área passou! Tem a chance do arremate! Ursino num chute venenoso! Tem livre ali pedindo. Preferiu passar mais à frente. Pro Castilho! Na trave! Jogar! Ursino cruzamento na área! O toque de cabeça do Castilho! Mas a falta! Já havia sido marcada! Bola rolada! Ursino tem a chance! Ele explodiu na marcação! A abertura na direita! A chance do chute cruzado! É a boa defesa! Olha o Guarani! Chegando! Boa abertura! Na direita! Tem a chance do quarto! Impedido! Impedido! Fernão Fernandes! Impedimento do atacante do Guarani! Boa jogada feita pelo Amoroso! Passe por elevação! Antes que ela pudesse chegar! Opa! Reclamou com um toque no braço! Arbitrado e marcou falta! A impressão que eu tive é que ele já estava na área! Apenas ameaçou! Deixou a cobrança! A batida direita! Está na rede! Pelo lado de fora! Levantamento feito! O toque de cabeça Castilho! Gol! Do Royal Paris! Linda! Troca de passes! Olha o quarto pintando! O Fernando Fernandes! Gol! Do Guarani! É aquela história! O Royal Paris! Parecia dar demonstrações de voltar para o jogo! De conseguir esquentar um pouco a partida! Mas mais um erro clamoroso de sua defesa! Ai, mas que show de erro! Saída errada do Araúz! Olha o toque do Fernando! Fernando Fernandes ia sendo um golaço! Ia sendo um golaço! E já servindo de aprendizado, é claro, para as próximas participações! Outra saída errada! Olha a chance do gol! Espalma! Araúz! Termina o jogo! A pita e a ponta, Kevin Ortega! A pita e a ponta, Kevin Ortega! A pita e a ponta, Kevin Ortega! Tchau.